Olá, eu sou a professora Adriana Schultz, trabalho na coordenação pedagógica do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a nossa plataforma, o Moodle. A partir de nossa experiência com esse ambiente virtual e principalmente por acompanharmos e darmos suporte técnico aos alunos matriculados em nossos cursos, percebemos que surgem muitas dúvidas, não só em relação à plataforma, como em relação à disciplina. Por isso, vou mostrar para vocês um pouquinho de como é montada essa disciplina na plataforma e alguns dos recursos utilizados para isso. Vamos lá? Acessando a disciplina do seu curso, você encontrará abas de acesso que contém e organizam o conteúdo da disciplina. Num primeiro momento, na aba início, vocês encontrarão um texto introdutório, onde o professor se apresenta e dá alguns encaminhamentos metodológicos, falando um pouco sobre os conteúdos que serão trabalhados, as atividades que serão propostas e falando sobre o objetivo geral da disciplina. Além disso, vocês terão acesso a um banner que expõe um pouco da trajetória acadêmica do docente. Também é na aba início que terão acesso à midiateca do curso. É neste ambiente que o professor disponibiliza o plano de ensino da disciplina. Não deixem de conferir este documento. É a partir dele que terão uma previsão das atividades e dos conteúdos que serão desenvolvidos no decorrer da disciplina. Para finalizar esta aba, gostaria de fazer uma ressalva quanto aos alunos que possuem algum tipo de necessidade especial. Todo o curso que possuir alunos com necessidades especiais possui um suporte diferenciado na plataforma. Um deles é o áudio de acessibilidade, que estará presente em todas as unidades de autoestudo. Outra opção, quando necessário, é a tradução em libras. Como podem verificar no vídeo exemplificado, todo o conteúdo explicado pela professora é traduzido pela intérprete de libras. É possível ainda ativar a legenda das videoaulas. Para isso, basta acessar as configurações e ativar a legenda. Além da aba início, a disciplina ainda possui as unidades de autoestudo. O número de unidades dependerá da carga horária da disciplina, bem como da organização de conteúdos que o professor faz. No caso desta que usamos como exemplo, são quatro unidades de autoestudo. E vocês notarão que cada uma possui uma temática, a qual é aprofundada pelo professor, que indica quais assuntos centrais serão tratados, quais os objetivos traçados para análise desse tema e quais materiais serão base para leitura. Enfim, o professor vai dando encaminhamentos metodológicos que facilitarão seu estudo. Vale lembrar que, neste primeiro momento da disciplina, o enfoque é na aprendizagem individual e vocês devem praticar momentos de autoestudo. As propostas de revisão e aprofundamento de conteúdo são diferentes em cada disciplina. Nem sempre as unidades possuem atividades. Isso dependerá da organização de cada docente. Depois das unidades de autoestudo, vocês terão acesso à aba de aprendizagem colaborativa. Como vocês podem notar a partir do título desta unidade, esta etapa de aprendizado tem como principal objetivo o compartilhamento de conhecimentos. A intenção é que sejam promovidas discussões sobre as temáticas trabalhadas no decorrer das unidades de autoestudo. Para tanto, são planejados fóruns de discussões e atividades colaborativas. Mas o que é uma atividade colaborativa? Como o próprio nome diz, vocês e seus colegas trabalharão juntos e construirão significados através de suas leituras e pesquisas. Trocarão experiências e dúvidas, ou seja, aprenderão de modo conjunto. Em seguida, na aba de aprendizagem baseada em pesquisa, vocês colocarão em prática todos os conhecimentos já adquiridos no decorrer das unidades de autoestudo e terão possibilidade de realizar novas pesquisas, tanto nos materiais já disponibilizados, quanto em materiais complementares à sua leitura. É muito importante que você desenvolva o hábito de leitura e se configure um pesquisador. Não deixe de realizar essa proposta. Ela será primordial para a fixação dos conteúdos e temáticas trabalhados e contribuirá para a sua formação profissional. Vale lembrar que a proposta de atividade de pesquisa também depende da organização e objetivo traçado pelo professor da disciplina. Já a aba Web Conferência é um recurso utilizado pelo professor que ocorre ao vivo e que serve para revisão de conteúdos. Neste espaço, vocês terão algumas instruções de como participar da web e links para acesso. Uma semana antes da web, é importante que vocês participem do fórum Tira Dúvidas. Pergunte sobre conteúdos e dicas sobre a atividade avaliativa final da disciplina. Caso não consiga participar desta atividade em tempo real, basta acessar o vídeo que contém a web gravada. Na sequência, a aba Comunidade de Prática se configura como avaliação final da disciplina. Esta avaliação pode ser no formato de prova online, workshops, seminários, tudo dependerá da proposta que o professor julga mais adequada para a sua disciplina. As informações sobre o formato, dia, horário e local de provas serão disponibilizadas nesta aba. Fique atento! A atividade complementar, por sua vez, é a forma que vocês terão de recuperar nota e atingir a média. Caso você realize todas as atividades propostas e faça a avaliação final da disciplina e não atinja a média 7, poderá fazer a atividade complementar. Vale lembrar que ela tem valor de até 20 pontos e só poderá ser feita por alunos que ficaram com média entre 5 e 6 e 9. Na aba Fale em Tempo Real com o Professor, é disponibilizado um chat. Através desse canal de interação, você poderá conversar com a professora ou com o professor em tempo real, tirar suas dúvidas e compartilhar experiências. As informações da data e horário em que o professor ficará online estarão disponíveis também nesta aba. Você também poderá tirar suas dúvidas e conversar com o docente sobre conteúdos e atividades propostas a partir do fórum Fale com o Professor. Agora, se sua dificuldade está relacionada ao Moodle, você pode obter ajuda e falar conosco a partir do fórum Fale com o Suporte Técnico. Por fim, na aba Avaliação Institucional, você terá a oportunidade de avaliar a disciplina ofertada. Para isto, basta clicar no link indicado e dar a sua opinião. Esperamos que essas explicações contribuam para que você compreenda mais sobre a plataforma Moodle, sobre a montagem das disciplinas e alguns dos recursos utilizados para isso. Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Um bom aprendizado a todos! Legenda Adriana Zanotto